Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vim trazer pra você uma dica de Golbola geração 2 E uma dica muito importante pro funcionamento do teu carro Funcionamento irregular se dá na maioria dos casos por conta disso, tá? Eu tô aqui fazendo alguns testes, fazendo algumas melhorias, algumas afinações, vamos dizer assim Eu tô usando aqui um manômetro de pressão, tá? De combustível, tá? E por que que eu tô usando um manômetro de pressão de combustível? Porque aquilo ali é coisa ruim, hein, guri? Aquele que vem no dosador, tá? E o que eu vim trazer pra você? O que é importante? O quão é importante a pressão de combustível pro teu carro, tá? E por que que é importante, tá? Vamos dizer assim, esses carros aqui, eles trabalham com tempo de injeção, tá? E o tempo de injeção, ele é baseado na pressão de combustível, tá? Então vamos imaginar assim, ele fala que ele tem que injetar 1.3 milissegundo ao tempo de injeção do carro Então, dependendo da rotação, pra 1 bar de pressão, que é o caso que esses carros aqui trabalham, tá? Vamos dizer que você tá trabalhando com mais pressão, tipo 1.3 bar ou menos 0.7, 0.6 bar de pressão de combustível, tá? Agora você imagina, a central de injeção eletrônica, ela já tem na programação dela, que é 1.3 milissegundo de injeção Então quando você tá com mais pressão, 1.3 em cima de uma pressão de uma vazão maior, é diferente de 1.3 em cima de uma vazão menor Ou seja, vamos dizer que a 1 bar de pressão de combustível, era pra ele injetar 10 ml por minuto, vamos dizer assim, de combustível Com 1.3 bar ele vai injetar 15, por exemplo, 12, tá? E esses 12 ml, 2 ml a mais, você acha que é pouco, mas não é Pro carro, isso aí pode dar excesso, tá? Então começa a aumentar consumo e o carro começa a ficar amarrado, porque tá em excesso Ele não tá, vamos dizer assim, com funcionamento 100%, liso, tá? E o mesmo acontece pra questão de pressão abaixo de combustível, tá? Imagine 0.7 de 1.3 milissegundo, usando aqueles mesmos 10 ml Vamos dizer que ele dá 8, 8,5 ml, 9 Ou seja, menos injeção de combustível que o carro precisa Ou seja, vai menos combustível o que dá falta, tá? O que pode gerar uma falta de rendimento também E dependendo de quanto que estiver de falta Pode gerar até o derretimento ali da cabeça do pistão por superaquecimento, tá? Então é muito importante a pressão de combustível Principalmente pro desenvolvimento do carro Quando o carro tá amarrado, o carro não tem força O carro perde, o carro tá com alto consumo Na maioria dos casos é pressão de combustível errada, tá? Pode ter ponto de ignição, pode, tá? Que é outra coisa muito importante Que a gente vai fazer outro vídeo falando disso Mas pode ter combustível, tá? A pressão não está legal, tá? A pressão não está legal, você vai gerar todos esses transtornos, tá? O ideal sempre pra regular é usar o manômetro de pressão de combustível, tá? Eu tenho um vídeo aqui que eu ensinei mais ou menos como é que a gente faz a regulagem Pra um bar, que é o padrão desses carros do monoponto aqui Pra quando você não tem o manômetro Salvo que O jeito que eu ensinei é somente Pra quando, vamos dizer, você mexeu, trocou no regulador Mexeu ali e o carro não tem mais regulagem O carro tá todo bagunçado, não tem mais nada Ali é um ponto de partida, é um norte, tá? Mas é claro que aquilo vai de carro pra carro Depende muito da mola do seu regulador, como é que tá Depende do seu diafragma N fatores implicam naquilo, mas aquilo é só, tipo assim, uma emergência, tá? Não é que você vai regular com aquilo, tá? O certo é usar o manômetro de pressão de combustível, tá? Mas aqui eu já falei no canal, eu trouxe do Aliexpress Na época eu paguei R$70,00, coisa que quita R$300,00 Praticamente no Brasil Esse manômetro de pressão de combustível É uma ferramenta muito útil, muito importante Igual aqui, aquele manômetro que veio que é ruim Que já estourou tudo Estourou tudo Eu vou fazer um vídeo falando desse dosador aqui, tá? O que aconteceu com ele Já estourou tudo e tá vazando combustível E ele marca com uma escala muito acima e muito imprecisa, tá? Então não é legal Não é legal e não dá precisão, tá? Então eu fui regular aqui E tava bem acima do que eu tava imaginando Que tava a pressão de combustível Então eu vim regular com o meu manômetro aqui Pra deixar o mais certo possível Então isso é muito importante pro teu gobola Pro teu carro Pra ele funcionar perfeito, tá? Se não tiver desse jeito, certinho Não vai funcionar corretamente, tá? Ele tem uma tolerância ali Uma margem que a injeção trabalha Que é aceitável, tá? Tipo assim, que o tempo de injeção Não vai ser influenciado por conta da pressão Nessa variação Ou seja, esses carros aqui Eles trabalham com 1 bar Mais ou menos 0.2 bar Ou seja, a pressão máxima de combustível Que esse carro aqui pode ter Esse Gol monoponto É 1.2 bar, tá? E a menor que ele vai trabalhar É 0.8 pra não dar falta, tá? Então assim, o ideal A gente deixa no meio 1 bar Então 1 bar ele vai trabalhar Correto, tá? Ele vai trabalhar sem problemas nenhum Então é pra você Tá verificando aí no teu carro Como é que tá a pressão de combustível Porque a pressão de combustível É muito importante Pra consumo Pra desempenho Pra carro amarrado Carro que falha Marcha lenta irregular Tem a ver também Com pressão de combustível Aqui da TBI, tá? Marcha lenta ruim Influencia Eu já vi aqui Se você abaixar muito a loscila Se você aumentar muito a loscila Então ela tem que estar Num patamar ali Que ela fica bacana, tá? Então, é Fique atento a isso Muita gente mexe Esses carros originais Tem aqui Dentro da mufla aqui Um regulador de pressão de combustível Muita gente vai lá e mexe Achando que o carro vai andar mais, tá? Não vai andar mais O carro já foi programado pra aquilo Seu carro só precisa De mais combustível De alimentação Se ele tiver mais ar entrando Ou seja Ou com supercharger Um power Ou com turbo, tá? Não adianta você falar pra mim Coloquei um filtro de ar esportivo Vou aumentar ali A parte de injeção Você pode Até aumentar Um bar Vou colocar 1.1 bar, tá? Vai aumentar um pouquinho O consumo vai Mas pode ser que Como aumenta um pouco Mais de fluxo de ar Ele consiga Tá alimentando um pouco Melhor do teu carro Mas você vai ganhar Tipo, a resposta Um pouquinho mais rápida Não que seu carro Vai ficar muito mais forte A resposta vai ser Mais rápida, tá? Somente isso Então não mexe No parafuso que tá aqui Mexeu por acidente Tem vídeo no canal Que mostra Um processo aqui De como tentar ajustar, tá? Não é certeza Pra todos Igual disso Vai de carro pra carro Mas pra quem tá todo Perdido aí É o Norte, tá? Então Fique muito atento a isso Porque isso aqui Vai ter o Golbola Ficar muito ruim Você sabia disso? Isso aqui É mais importante Que você imagina, tá? Você pode estar com Tudo bom Ter trocado tudo O carro tá ruim Não acha problema Dá uma olhada Na pressão de combustível Que tá chegando No teu carro Pra saber Se não tem nenhum problema Com a pressão Pode ter pressão de mais Ou pressão de menos Beleza? Me trazer essa dica Pra você aqui Muito rápido Sobre o Golbola Geração 2 E uma dica Muito importante Sobre pressão de combustível Que é muito importante Na linha, tá? Tá alta Vai dar excesso O carro amarra Tá baixa O carro vai começar A dar falhar Não vai ter um desempenho Legal Então é muito importante Em todos os fatores Tanto quanto falta Quanto tanto excesso, tá? Então espero que você Tenha gostado desse vídeo Que eu trouxe Essa dica pra você Talvez já tenha falado Aqui no canal Sempre falo isso Mas eu vou te frisar Por que acontece isso De a pressão Influenciar muito, tá? Então você quer mais dica Igual daqui Clica na bolinha do lado E se inscreve no canal Eu vou trazer muito conteúdo Pra vocês de Golgoração 2 Iguais aqui Que eu tenho certeza Que você vai gostar E vai te ajudar Igual vai sim Então se inscreve Pra você não perder Os próximos conteúdos Que eu tenho certeza Que você vai gostar Beleza? Então é só vídeo de hoje Encontro lá no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou e fui!